Podemos começar? Beleza. Vamos fazer a nossa prece? Ô, Darlou, vem cá fazer a prece pra gente. Fala alto, pessoal. Tá escutando? Escutando bem. Mestre Jesus, diante do universo e diante desse pessoal todo aqui, lhe pedimos toda a paz e harmonia diante de todos os mestres e todas as coisas boas do universo. Obrigado, meu Pai, por mais este curso. Assim esteja. Graças a Deus. Pessoal, contando com a aula de hoje, a gente só tem mais cinco aulas. Nós vamos terminar na primeira semana de dezembro. Então, o pessoal da internet, Goiânia, de Brasília, né, da TV IBS, nós vamos terminar esse curso e no semestre que vem, a partir da segunda semana de março, nós vamos iniciar a segunda parte desse curso. Essa parte desse curso que nós vimos, a questão das constelações psíquicas, desde a questão da queda até o nível de consciência. Hoje nós vamos começar a estudar pensamento. Então, o nosso curso vai terminar com o estudo do pensamento. Aí, no semestre que vem, nós vamos estudar a personalidade, vamos estudar a casa mental, a personalidade e entrar em constelação familiar. Está claro? Então, os livros que nós adotamos continuam sendo os mesmos livros. Então, tem de terminar de ler aqueles livros, principalmente do Constelação, do Berto, porque nós vamos abordar muita coisa de constelação dentro desse enfoque que a gente tem dado aqui, ou seja, desde a queda. Para as pessoas que vão assistir o curso no ano que vem e que não assistiu esse, fica fácil, é só pegar as aulas que vai estar disponíveis, assiste todas as aulas e entra no curso novo já com a visão do que nós estamos dando. Já não vai ter a dificuldade que teve no semestre passado e que o curso era dado e não tinha nada para a gente mostrar. Já entrava no curso dando sequência e as pessoas muitas vezes ficavam perdidas. Agora não, é só olhar, assistir as aulas, abre lá no YouTube, assiste todas as aulas. Está claro? Nesse final de semana também, no dia 11, aqui em Goiânia, nós vamos estar fazendo a promoção que todo mundo sabe, que é o chá, o chá do Ives, nome da Magnolia, que é no Ferreira Pacheco aqui em Goiânia. Quem vai estar presente, então, por favor, no Ferreira Pacheco. Aqueles que não vão estar presentes a gente pode nos ajudar através da internet, através do contato, através do pessoal de Brasília, que também concorre a prêmio e fazendo com que todos possam nos ajudar para a gente manter esse curso e esse processo que a gente está nele. Então, vamos lá. Antes de entrar na mente, então, lembra o seguinte, que nós estamos envolvidos em dois grandes mundos. nós temos duas naturezas, a natureza sistêmica e a natureza antissistêmica. Essas duas naturezas, elas estão no nosso inconsciente. Lembra aquilo que nós sempre falamos, o inconsciente tem consciência, ou seja, ele age sobre a nossa vida, ele mexe em todo o nosso campo psíquico. Nós é que não temos percepção. Está claro? Então, todo esse conteúdo, ele está no inconsciente. Então, esse conteúdo aqui é não local, ou seja, não vibracional, e esse aqui é vibracional. Existe uma área dentro de nós, aqui no antissistema, uma pequena área que a gente chama de consciente. Esse consciente que está aí em nós, a gente percebe ele através de uma única maneira, através do pensamento. Então, no antissistema, nós estamos ligados uns aos outros intrinsecamente. No sistema. No antissistema, nós estamos ligados através da corrente de pensamento. E essa corrente de pensamento é a única coisa que a gente tem como ferramenta de estudo interior e de percepção exterior. Está claro? Dentro daquela visão que nós já falamos aqui várias vezes. Nós temos sete sentidos. Os cinco principais sentidos, que começam no tato. O tato é o principal sentido, que depois vai crescendo. O tato, audição, visão, etc. Constação. E mais dois sentidos. A mente e a mediunidade. Sendo que a mediunidade é a extensão, a expansão do campo mental. O pessoal que está nos assistindo pela internet, pela TV IBS, pode ser que o sinal caia, que aqui em Goiânia está chovendo muito. Então, se isso acontecer, não se preocupe. Na próxima aula, a gente repete a aula de hoje. Muito bem. Então, nós temos um ponto de nós que é o consciente. E esse consciente chega através do pensamento. O pensamento é tudo. Ele é a percepção do mundo externo. Ele é a imagem do outro. Ele é a imagem de nós mesmos. E no nosso pensamento tem uma coisa interessante. A gente observa o que nós estamos pensando. Esse ser que observa o que a gente está pensando, a gente chama de eu. E o pensamento funciona através da imagem. Ele tem um fluxo. Mas, para nós, ele funciona através de imagem. E o que nós vamos estudar nessas aulas para frente é o que é o pensamento e como o pensamento funciona. Para que a gente saiba observar. Ou seja, na hora que a gente flutua no nosso campo psíquico, recebendo o estímulo que vem do sistema e recebendo o conteúdo que vem pela corrente de pensamento, nós vamos, em cada momento desse, absorver e o pensamento, ele vai agir como uma reação química. Então, a gente absorve pensamento e qualifica esse pensamento com os nossos desejos e intenções. E aquelas pessoas que pensam como nós, sejam encarnados ou desencarnados, formam a corrente do qual a gente se nutre. Então, nós temos dois tipos de alimento. O alimento material e o alimento psíquico. Esse alimento psíquico tem um alimento divino que a gente não percebe e tem um alimento vibratório através do pensamento. Esse a gente percebe. Então, nós nos alimentamos dessa vibração e nós absorvemos, igualzinho fosse uma esponja, como se fosse uma dessas buchas que a gente usa para lavar. Ou seja, a gente absorve aquele conteúdo e qualifica esse conteúdo e emite. por isso que é tão difícil a gente sair do campo vibratório onde a gente vive. Porque a gente já está acostumado com aquele processo de vibração e a gente se alimenta psíquicamente dessa vibração. Então, se você vive dentro de um processo de acusação, aquilo ali te faz bem. Se você vive num processo de vítima, faz bem. Se você vive num processo de vício, aquilo te faz bem. Daí a dificuldade de você romper essas correntes. E é o que nós vamos estudar aqui hoje. Então, vamos lá. Primeiro slide. Não é esse. Estevam, já está com a palestra de pensamento? Sim. Estevam, não estou ouvindo. Sim, estou. Está? Sim. Então, vamos lá. Primeiro slide. Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Porque a gente já já viu como é que é o mecanismo da consciência. O mecanismo da consciência a gente já viu como é que ele é. Nós já falamos do self, nós já falamos do ego, nós vimos como é que a consciência participa, várias personalidades participando do mesmo nível de consciência. Como é que a consciência trabalha, como é que é o conteúdo inconsciente e consciente da consciência. Agora nós vamos ver no consciente como é que é o pensamento e como é que o pensamento funciona. No livro Roteiro de Emmanuel, ele fala o seguinte, em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Então, presta atenção. A matéria é força coagulada. Ou como o pessoal gosta de dizer hoje, a matéria é luz coagulada. Agora só o que ele diz? É força coagulada dentro de extensas faixas, guardando entidades mentais de tipos diversos. Olha, então a mente é que rege a matéria. Está claro? Lembra que quando nós estudamos a questão da matéria, nós vemos que ela aparece e desaparece. E com ela, todos nós, inclusive a nossa consciência. Então nós vamos ver que a nível de antissistema, quem rege a matéria é o pensamento. Por isso que nós podemos pegar os grandes espíritos, assim como aconteceu com Jesus, e ele transformar água em vinho, transformar sete pães em pães para a multidão. Por quê? Porque se a matéria obedece o pensamento, se eu tenho pensamento, claro, de alterar o campo da matéria, eu posso formar qualquer substância. O que é um átomo? Um átomo não é agregação de partículas. Por exemplo, se eu pegar lá o átomo de hidrogênio, ele vai ter lá um próton. Está claro? Mas se eu pegar o átomo de carbono, já vai ter seis átomos. Então a substância, ela muda por agregação de átomos. Está claro? Então aquela velha ideia da alquimia, de transformar tudo em ouro, no sentido clássico da palavra, é verdadeiro. Porque basta o quê? Você pegar essa substância e ir casando partículas dentro dela, até chegar na quantidade de átomos e o ouro tem. Está claro? Então dessa forma, nós vamos agregando o átomo. Se a mente rege a matéria, basta eu pegar um modelo de matéria que eu replico esse modelo de matéria. Então todo milagre de Jesus, ele é feito com um processo de alteração do campo mental em relação à matéria. Então desaparecer ou fazer surgir a matéria, nada mais é do que um sistema de alteração mental. A matéria já desaparece. Se você prolongar esse desaparecimento, você não vai ver a matéria. E se você atuar sobre a matéria agregando valores, você vai multiplicar o que quer. Então os milagres que estão falando de Jesus é exatamente isso. E ele tinha tanto poder sobre a matéria que ele fazia não só a matéria externa como a matéria orgânica. Modificava o corpo, o aleijado levantava e andava, o cego via. Olha, então ele criava tecidos, ele gerava tecidos, gerava células nervosas, gerava células de todos os tipos. Por quê? Porque a matéria é força coagulada regida pela mente. Ora, se ela é força coagulada regida pela mente, se eu tenho o poder mental adequado para agir sobre ela, eu faço dela o que eu bem entender. Porque ela não tem rigidez. Ela está coagulada dentro do campo dinâmico. Se a mente é mais forte do que ela, eu altero é a particularidade da matéria. Se é assim, entendeu agora por que que, se a nossa mente atua sob o nosso organismo, quem cria as doenças do nosso organismo somos nós? Mesmo. Porque a mente atuando sob o organismo, a matéria que forma o nosso corpo vai absorvendo aquela vibração, daqui a pouco ela modifica o estágio vibratório, modifica o estado vibratório das células, essas células estão em constante formação, você passa então de uma formação normal para uma formação tumoral. Então, por isso que as doenças são frutos do nosso psiquismo. Da mesma forma, se você tiver a força mental adequada, você pode transformar a sua doença em saúde. Está claro? Próximo. Continuando com Emmanuel. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluídos, densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos, tece a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. A expansão para a mortalidade gloriosa é o paraíso divino, o sistema dentro da linguagem do balde que nós já vimos aqui. Então, a nossa consciência está envolvida desde corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies. Ou seja, nós vivemos no antissistema no mundo vibracional? Não. Então, nós temos raios de tudo quanto é espécie. Desde os raios gamas, desde os diferentes raios cósmicos, certo? Nós temos raios de diferentes espécies que vão formar forças no nosso psiquismo e no nosso organismo. Dentro desses raios está o raio mental. Logicamente, se você tem um pouco poder de penetração, você não vai atuar sobre a matéria. É a mesma coisa se eu pegar aqui, por exemplo, uma luz branca. Se eu pegar uma luz e jogar aqui na coluna, a luz vai bater nessa coluna, vai ricochetear. Mas se eu pegar um neutrino, se eu pegar, por exemplo, um raio-x, vai ser diferente. Vai atravessar determinados tipos de obstáculos. A mesma coisa é a nossa mente. No estágio evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos modificar nada. Somos capazes de criar projetos para fazer, por exemplo, casas, etc., ou criar as nossas doenças. Mas não somos capazes de pegar essa cadeira e fazer ela desaparecer. Está claro? Por quê? Porque a gente não tem a frequência necessária para fazer essa alteração. Mas o espírito que a possua, ele pode fazer qualquer coisa em relação à matéria. Porque é a mesma coisa de você pegar uma massa e ora fazer uma careta, ora você fazer uma bola, ora você fazer um objeto qualquer. Ou seja, você molda conforme aquilo que você queira. Assim é o pensamento. Ok? Próximo. Embora a ordem dominante dos elementos infra-infitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente. Olha, isso aqui é de Emmanuel. Então, aquilo que nós falamos o tempo todo, que os objetos aparecem, desaparecem, que a gente acha, ai gente, eu nunca vi isso. Olha aqui, Emmanuel falando isso no livro roteiro. sabe de que data que é o livro de roteiro? O livro de roteiro é de 1952. O prefácio dele é de junho de 1952. 52. Faz 60 anos que está escrito. Olha aqui o que ele diz, ó. Embora a ordem dominante nos elementos infra-infitesimais, tudo aí se desfaz e refaz incessantemente. Não é isso que nós estudamos aqui? Então, você está vendo que aquilo que eu falei aqui, Emmanuel está falando aqui em roteiro. As partículas da matéria o tempo todo se refaz e desaparece e se refaz novamente. Olha aqui. Se refaz incessantemente. Oferecendo os espíritos faz importante materialização e dematerialização. Por acaso, não é isso que eu estou falando aqui desde o início do curso? Falar, eu nunca vi isso em livro espírita. Você nunca estudou porque você é ignorante, estuda pouco, não lê nada e só fala besteira. Aí não vê mesmo. A ignorância ainda te domina, você não estuda. A única coisa que você podia fazer é porque está lá, espírito, amai-vos, eis o primeiro ensino. Esse a gente não faz de jeito nenhum. Mas instruí-vos, esse é fácil. Amai é difícil, mas instruir? Importante, materialização e desmaterialização dentro de leis sistemáticas que funcionem em igualdade de condições para todos. Aparece e desaparece. Não só as corpuscles, mas você também materializa e desmaterializa. Nós estudamos isso aqui o tempo todo. Ora, se você materializa e desmaterializa e recebe o impulso do sistema, a cada momento você é diferente do outro. e você pode modificar o seu estágio consencial e pode ir adquirindo força. Então, olha bem, agora é claro para a gente como é que é o caminho para o sistema? Fortalecendo o campo mental. Quanto mais você fortalecer o campo mental, quanto mais você desenvolver ele com o ideal, quanto mais você desenvolver ele através da meditação e da prece, quanto mais você descer dentro de você encontrando o que você tem e subindo dentro de você, abrindo as suas possibilidades, mais você vai abrindo o caminho que te leva ao sistema. E sem esse processo, você vai ficar coagulado no meio. Ou seja, você vai viver apenas a vida biológica, como vive a maioria das pessoas na Terra. Comer, dormir, ganhar dinheiro, vigiar para não perder dinheiro, se for homem, trair a mulher de preferência, se for mulher, mentir, tá claro? E viver esse mundinho que todos nós achamos, não existe vida. Isso não é vida. Vida é aquilo que você faz no desenvolvimento do amor dentro de ti. Maurício. O pessoal da Universidade da Paz tem uma palavra muito bacana que eu já usei aqui em curso passado, que eu gosto muito. É normose. A gente vive nessa normose, que é um processo patológico. Você fala, é normal. Todo mundo fala assim, como é que você é? Ah, eu sou normal. Como é o normal? Então, a gente vive nessa normose. E essa normose é uma patologia do nosso século. Tem vários livros escritos por isso. O pessoal da Universidade da Paz se dedica muito a esse estudo. E é muito bacana. Então, esse processo da normose é o que a gente vive. e ser normal é ser patologicamente doente. Doente psíquico. Próximo. Presta atenção. Mas, além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio que se agrupam no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de forço do mundo subatômico, gerado pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares, microscópicos e de nebulosas infidesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Olha só que bacana. Então, ele está mostrando o quê? Olha, atrás aqui da matéria, dos elementos químicos, no nosso caso, que vai do hidrogênio ao urânio, ou seja, já tem vários elementos sintéticos, então vai muito mais do que o urânio, está claro? Ou seja, através desses elementos químicos, jazem as linhas de força eletromagnética. Ou seja, as linhas de força com as suas polarizações que dominam, na visão de campo, campo elétrico, campo magnético. Mas, antes desse campo elétrico e desse campo magnético, está o pensamento. Então, quem rege a matéria? O pensamento. Então, nós podemos começar a conceber que o impulso não local do sistema transforma a sua fase final em vibração mental. e a vibração mental coordena todo o processo da matéria. Desde a matéria simples à matéria orgânica. Dentro dessa visão aqui, tudo cria, renova e destrói para refazer. Dentro daquela visão de aparecer e desaparecer. Aparecer e desaparecer. E tudo se renova. agora, entenda, se eu vivo num planeta que ele ainda é instável, ele é dinâmico e instável, e nessa instabilidade eu acumulo uma quantidade enorme de vibrações, você entendeu que o pensamento atua no campo ecológico do planeta? e que muitas das provações que a gente tem são provações articuladas pela grande conglomerado vibratório que a Terra sustenta? Então, você fala, por que que fala que num planeta de regeneração esses problemas da natureza vão desaparecer? Muitos falam, não, porque vai ter o eixo, vai rejeitar o eixo, blá, 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 blá. Não, vai continuar tendo dinâmico, mas vai desaparecer todas as vibrações de alta densidade desde as regiões ubralinas às regiões terrenas que influenciam na matéria do planeta. Então, muito das nossas tragédias são contaminações dos campos psíquicos, alterando e refazendo a matéria. Não é só o comportamento de agressão à natureza, mas é a quantidade de vibração que se agrupa. Quem queima essas vibrações, segundo os espíritos, segundo André Luiz, segundo Emmanuel, é o sol. Você vê como é que a energia do sol é importante. Muitas dessas vibrações não sufoca mais e não cria mais doença porque o sol queima. Entendido? Pergunta lá. Maurício, é possível que espíritos pegam uma coisa, tiram do local e depois devolvam? Pode. Isso aí são fenômenos que você vai acontecer dentro do campo da mediunidade. Geralmente são espíritos de maior teor vibratório que aproveita geralmente de um médium e faz a movimentação desse objeto. Isso é feito. Nós não estamos falando aqui do processo da mediunidade e do uso do coisa. O que nós estamos chamando aqui é que qualquer processo, seja ele mediúnico ou não, a mente é que rege. Então, e aí, quando a gente voltando lá nos milagres de Jesus, então, o que ele fez para muitos independia da fé daquela pessoa ou a fé tinha que construir? Não, para a pessoa absorver, se o pensamento que rege tudo, eu posso chegar perto do Cristo e não absorver nada porque meu pensamento não está preparado para isso. Agora, se minha mente estiver em condições, eu absorvo. Tanto é verdade que você vê, ele está andando, a mulher chega e morreza, chega atrás dele, toca, nele, e ele fala, de mim saiu virtude. Está claro? Ou seja, ela estava em condições de receber, por isso que ela falou a fé, falou a tua fé te curou. Ele falou, não, é a tua fé que te curou. Por quê? Porque eu tenho a energia, eu canalizo a energia divina, mas você captou porque você elevou a sua mente. Está claro? Eu costumo dizer que a gente é uma chaleira fechada para entrar água, meu amigo, se você não abrir a tampa, não entra. Por isso que Jesus falou desde o início dos ensinamentos dele, buscar e achareis. Não é o contrário, falar, ó, vocês buscando ou não buscando, vocês vão achar. Vai! Você vê que sempre a lei do esforço, da subida, da procura, né? Busca, acha, pede, recebe, é sempre esse processo. e aquela frase lá que penso logo existo, é bem isso daí então? É, eu não gosto muito daquela frase de Descartes, não. Eu gosto mais o seguinte, vibro, logo existo. Porque tudo que vibra tem existência. Agora, você fala assim, eu ter consciência de que eu existo, aí sim, a frase de Descartes pode ajudar. Eu também não gosto muito de Descartes. Vai, pra frente, próximo. Eu sou como o Pascoal, não gosto. A energia mental é o fermento vivo, presta atenção nisso aqui, a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Pessoal que está na internet aí, decora essa frase. Todo mundo que está aqui, vê essa frase aqui de novo. Até o final da aula que era decorada. E olha que aquilo tudo que a gente falou, pulverizar, assimilar, desamilar, aparecer, fazer desaparecer a mente. Pessoal de Brasília, decora isso aí, presta atenção. Olha, então você pode assimilar coisas boas e ruins e pode desassimilar coisas boas e ruins. Por isso que fala que a gente é médico de nós mesmos. tem gente que não dorme porque tem barulho do vizinho. Mas por que que ela não dorme porque tem barulho do vizinho? Porque ela assimilou e fixou isso na mente. Aquilo que você assimila e condensa se transforma em projeto mental seu. Aí a pessoa fala assim, aí eu não consigo, aí consegue fazer e não consegue desassimilar? Aí fala assim, é muito difícil, né, Gabriela? É muito difícil. Muito difícil? Agora, como que é muito difícil ser só uma opção mental? Não, é porque eu não quero fazer isso. Eu quero chamar atenção para a importância que tem e o silêncio na minha vida. Eu sou uma rainha que ninguém pode movimentar ao meu lado. E todo mundo tem que ficar em silêncio enquanto eu durmo. Então isso aí, na verdade, é poder. Eu queria saber uma coisa, se desassimila mentalmente, ele pode desassimilar também e fazer o vizinho parar? Não. Assim, se estiver bem... Ele pode suplantar o vizinho. Ah, mas ele pode ajudar. Mas acontece que vai ter que suplantar o vizinho. Aí muitas vezes não tem energia para isso, mas ele tem energia em relação a si mesmo. está claro? É uma coisa que eu andei pensando ontem e agora aproveitou num trecho. É a questão dos elementos, hidrogênio e urânio em 92 elementos. Antigamente, eu lembro na escola, mas descobriram mais um, mais outro, tal, era aquele negócio. A última vez que eu vi, que eu estava meio fora de olhar a tabela periódica, já estava 115. Então, eu chego à conclusão, ele pode ser infinito, né? Na verdade, descobriu, pode fazer o 200, o 800, aquele negócio da alquimia, conforme vai mudando as partículas. Muitas vezes vai ter estabilidade, né? Porque muitas vezes não tem estabilidade. Mas você vai ver que Emmanuel fala, o Baldi também fala em grande síntese, que tem no plano espiritual várias substâncias que estão muito além da nossa série. Depende. Então, lógico. Então, aí, muitas vezes pode ser que não seja instável. Pessoal, entendeu? isso aí? Então, agora, nós sabemos o quê? Pelo mecanismo natural do sistema, certo? Tudo que existe é refeito a cada momento. Simultaneamente. E pelo mecanismo mental, que é a base total do antissistema, todas as coisas são regidas pelo pensamento, que também faz a mesma coisa. É o mesmo processo. Então, nós podemos começar a imaginar que do processo interior, intrínseco, nasce a vibração. E a vibração nos une da mesma maneira que o processo intrínseco e não local nos une. E a mente é a base de todo o processo. E a nossa matéria sofre o tempo todo influência do nosso pensamento. do nosso pensamento. E o nosso pensamento Alguma pergunta em Brasília? Temos um assunto. Marie, Brasília. Maurício, eu tenho uma dúvida, né? Como é que... Qual a relação entre pensamento e sentimento dentro dessa sua visão? Já que o sentimento também é uma outra... Uma outra forma do sentimento, as emoções, né? Uma outra forma de... de criar, de... do ser e interferir na matéria, né? Do ser modificar, né? A visão que a gente tem é uma visão até que o Baldi fala nela e a gente só largou ela dentro das visões que a gente foi pegando. É o seguinte, olha. A vontade gera o desejo. O desejo gera o sentimento. O sentimento gera o pensamento. O pensamento gera a palavra. A palavra gera o hábito. O hábito gera o caráter. O caráter gera a personalidade. A personalidade gera o destino. O destino gera o carmo. Então, na verdade, o pensamento, ele nasce do sentimento. O ideal seria a gente falar dentro do que você perguntou ideia e emotiva. Ou seja, a onda de sentimento sempre qualifica a onda mental. Então, ela vai nascer do sentimento. Você pode olhar que os animais... Vamos pegar lá o nosso cachorrinho, né? Que o cachorro está em moda hoje. Vamos pegar lá o nosso cachorrinho. Eles já apresentam uma série de sentimentos. Sentimentos de raiva, sentimentos de afeição, sentimentos de medo, sentimentos de rejeição, sentimentos de ciúme. E é exatamente da base desses sentimentos que vai nascer o pensamento. Que mais tarde nós vamos ter aqui na fase nominal, já é o pensamento racional. ok? Então, você vê que o instinto vem nascendo todo o campo do desejo que gera o sentimento e daí então nós vamos ter o nascimento do pensamento. Então, o pensamento sempre é ligado ao sentimento. Ou seja, o pensamento quando nós estamos falando aqui não é o pensamento puro, separado do sentimento. É a ideia meio emotivo, ou seja, o sentimento e o pensamento. Porque todo o pensamento nasce do sentimento. Eu até costumo dizer que a gente fala assim, ah, pensamento racional. Fala que o pensamento racional é o sentimento organizado. Porque todo o pensamento nasce do sentimento do qual é a onda que a qualifica. Ok? Próximo. Presta atenção. Outra coisa que eu gostaria que decorasse. Por isso mesmo, somos o que decidimos. Possuímos o que desejamos. Estamos onde preferimos. Encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Aí você fala assim, não, mas muitas vezes eu penso, penso e não consigo conseguir aquilo. Igual está muito em moda hoje em dia, ah, os livros, o segredo, você pode ter sucesso. Porque as pessoas só pensam nisso, né? Então, aqui está se falando de vida interior. A gente está pensando o quê? Eu vou ter carro, dinheiro, mulher bonita, certo? Vou isso, vou aquilo, vou conquistar as coisas, vou ser famoso. Ora, essa é a coisa mais banal, porque você tem de pensar o seguinte, que as possibilidades da sua vida estão ligadas às vidas passadas. Então, conquistar sucesso, conquistar dinheiro, ter isso, ter aquilo, está dentro das conjunturas do seu processo kármico. A não ser que você viola esse processo. Não, eu vou me tornar ladrão, eu vou me tornar matador, eu vou me tornar traficante. Muito bem, você só vai agravar esse processo. Agora, em relação ao mundo interior, que é exatamente isso que ele está falando aqui, o que você decidir ser, você tem a possibilidade de ser. Então, não existe obstáculo, o obstáculo é criado pela própria mente. Ah, eu sou muito atrasado. Isso é desculpa. Ah, eu não dou conta. Isso é desculpa. Ah, eu não estou evoluído para fazer assim. É desculpa. Porque isso é apenas a mudança do campo mental. Olha, conforme você imagina, você pode encontrar isso. Então, isso é sobretudo para o nosso mundo interior. O nosso processo de ascensão evolutiva, para o nosso processo de transformação, de caminho do S para o S. Então, tudo isso é possível. Você pode falar assim, ah, eu não estou disposto a fazer isso agora. Muito bem. Aí você vai ficar lá na sua estagnação. Mas não é porque você fala, eu não dou conta, eu não posso, eu não sou evoluído. Isso é desculpa. Todo o processo você pode fazer agora, nesse momento. Porque todas as potencialidades estão dentro de você. Você pode falar o seguinte, então, eu não quero isso ainda. Tudo bem. Eu não estou ainda pronto para poder querer fazer isso. Porque eu estou muito satisfeito ainda no mundo que eu vivo da forma que eu vivo. Tudo bem. Você tem todo esse direito de fazer essas escolhas. Foi igualzinho o jovem rico. Jesus falou, ah, você já comprou os mandamentos? Vai. Então, tá. Pega seu dinheiro lá, dá tudo para os pobres, vem e segue-me. Vem e segue-me. E eu vou, opa. Aí, tudo bem. Eu compro o mandamento, mas largar meu dinheirinho e te seguir é uma coisa que eu ainda não estou preparado. Ok. Diferente de Zaqueu, né? Zaqueu, desce aí que eu estou precisando ficar na sua casa. Ô, mestre, que bom. Eu vou pagar quatro vezes quem eu ganhei, vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Mudou na hora. Na hora que ele recebeu Jesus, ele já mudou. Ó, quatro vezes mais quem eu roubei alguma coisa, eu defraudei. Metade da minha fortuna já vai para os pobres. E mais tarde, como o Jorge Damas mostrou na pesquisa dele, vai se tornar no décimo terceiro apóstolo, que é Matias. ou seja, abandonou não foi a metade só não, toda fortuna. Então, é exatamente esse processo. É o processo de escolha, de momentos, e cada um de nós tem os nossos seus momentos, mas não é porque você não pode. O bem é fraqueado a todos a qualquer momento. Próximo slide. Pessoal da TV Ibe, se tiver alguma pergunta, por favor. Faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sob as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Vamos de novo? Faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sob as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Então, toda a nossa trajetória nasce na onde? Nasce no nosso campo mental. Então, quando a gente está em campos de desarmonia, em campos patológicos, psicológicos, em campos de doença, em campos de tristeza, de amargura, volta onde você gerou isso, gente. Hoje, todos os recursos da psicologia, mais espiritualizado ou menos espiritualizado, é uma tentativa de retorno ao ponto de origem do processo de desequilíbrio. Mas nós podemos fazer isso internamente. Fala, eu estou sem parte total. Onde que eu comecei a fazer esse sofrimento em mim? Volta lá. Você pode fazer uma auto-psicanálise, como diz o Balde. Você pode fazer um processo interior de busca. Ah, eu estou doente. Olha, onde que começou a minha patologia? E como eu posso coordenar agora para que eu possa readquirir a minha saúde? ó, minha vida está um inferno. Onde que ela começou a ficar demoníaca? Quais foram as atitudes que eu tomei que gerou todo esse novelo? E se você encontrar o primeiro passo dessa origem, você vai começar a se esclarecer para que tenha possibilidade de mudar essa trajetória. tem gente que fala assim, ah, meu Deus, eu só atrai pessoa complicada para a minha vida. Tanto homem como mulher fala assim, ah, eu só traio demônio para a minha vida. É a pergunta é a seguinte, quando é que você começou a atrair? E quais as qualidades que você coloca em jogo que provoca essa atração? eu falo aí, essa semana mesmo eu estava explicando isso para uma paciente minha, que é igualzinho você pegar uma pedra e jogar num lago. Pega um lago bem tranquilo e bem grande e vamos jogar uma pedra. Na hora que você joga a pedra no lago, ela bate e forma onda, não forma? Forma onda. A onda que está lá na ponta vai ser a onda que vai atrair. Então, muitas vezes, você fala, meu Deus, por que eu estou atraindo? Porque você está formando onda similares que vai atrair pensamentos, vibrações e pessoas com o conteúdo que você gerou. Agora, quando você começar a mudar aqui, vai demorar um tempo, porque até essa onda daqui chegar na ponta, vai demorar um tempo para poder fazer o processo de atração. Isso. Então, a gente tem que entender que o processo é um processo que ele vai acontecer interiormente até que ele modifique para o meio ambiente onde a gente está. É por isso que a pergunta é fundamental. Onde nós iniciamos? Porque é a partir desse processo que você vai rever seu destino. Aquilo que está feito, já feito a trajetória, pronto, nós vamos adquirir agora só efeito. É aquela velha história, é livre para semear, mas você vai receber o efeito de volta. Então, tem certos atos que você já fez, esquece, você vai receber aqui, eu vou me preparar para receber o efeito. Se já não tiver recebido, agora tem outros que você não precisa ficar no mesmo modelo, no mesmo processo, na mesma normose. Você pode mudar essa estrutura. Agora, tem que saber onde está a origem. porque a partir daí você estuda quais são os conteúdos emocionais e mentais que você está colocando em jogo sempre, dando os mesmos resultados. Certinho? Próximo. Alguma pergunta, Estevam? Não. Nem internet? Ainda não. Agora, olha só, para poder falar e dar continuidade àquilo que nós estamos falando. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas não é isso que eu quero. Lá no íntimo, lá no mais interior, é exatamente isso que quer. Aliás, eu sou da opinião que a gente fala pela boca aquilo que a gente nem sente, nem nada, porque a verdadeira intenção nunca está aqui. E nunca está aqui no pensamento. O que a gente pensa, o que a gente fala é só mentira. O que a gente fala aqui, o que a gente pensa aqui é mentira. a verdadeira intenção está mais embaixo e a gente sabe qual é. Sou muito seu amigo. Na primeira oportunidade, eu passo a perna no céu. Só você dá um jeito que você vai ver se eu não faço. os acontecimentos. Os acontecimentos obedecem as nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos. se a pessoa fala assim, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? É simples. É só ver o que você pensa, sente na profundeza da sua alma. Porque você vai continuar na vida, em túmulo, num processo que você criou nessa vida. A pessoa fala, ah, mas não quer ir para o umbral. Ai, criatura, faz o bem. Está claro por quê? Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós em qualquer parte, ou seja, mundo físico ou mundo espiritual, será sempre invariavelmente segundo pensamos. Então, o pensamento rege a vida. Aí que é a importância do reto agir, do reto fazer, que o budista já falava tanto. o reto pensar. Esse reto pensar não é o reto pensar que você sufoca as suas tendências inferiores, mas é um reto pensar que busca as suas tendências inferiores. E estuda essas tendências, vê de onde elas estão nascendo, como é que você está dando continuidade nela. E você estuda no sentido de colocá-las de uma forma que elas possam ser reeducadas e reequilibradas dentro do processo da vida. E não uma negação simples. Eu vou ser de Jesusinho e pronto. Não, senhora, você não vai ser de Jesusinho e coisa nenhuma. Está claro? É preciso você buscar dentro dos seus valores que te conduzem ao Cristo. E não simplesmente criar um pensamento e achar que ele vai ser factível. Porque é a sua intenção interior, a sua busca interior que determina o seu verdadeiro conteúdo. Próximo. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas, aclarearem os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se a apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para todos nós ainda vela o futuro. documental. Olha aí que bacana. Acabei de dizer isso aí. Olha lá. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino. Essa é a maneira. Maneira de você pegar a sua vida e fazer um estudo sobre ela. Amplo. você com você mesmo, você com a família, você na sociedade, você na sua função, você na sua forma de falar, você na sua forma de pensar, você na sua forma de sentir, você nos seus atos, você nos seus atributos. essa é a pergunta dos porquês. Depois você vai ver de onde é que surge, como é que é. Pega as lições espíritas que te ajudam, que é o caminho que você escolheu, então clareia a tua mente com ela, por isso que é importante a leitura, é importante a meditação. aí depois disso, ó, vai atrás daquilo que nós estamos interligados, porque o pensamento está longe de ser entendido ainda. Mas nós já sabemos uma coisa importantíssima, tudo no antissistema é regido por ele. Próximo. Ó que bacana essa frase aqui, tudo é de Emmanuel, tá? A psicologia, a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhece tanto do espírito quanto um botânico restrito ao movimento acanhado, restrito ao movimento acanhado, círculo de observações do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de ervas, crescidos ao alcance de suas mãos. Então você imagina, a psicologia, a psiquiatria, que avançou tanto, ainda está em movimento de superfície. Então para você ver a importância que tem o processo interior, que só esse é capaz de fazer você avançar, inclusive em visões e em percepções que vão muito além daquilo que se começa a escrever na face da Terra na área do conhecimento da psicologia e da psiquiatria. Então a lei mental, é uma das principais leis do nosso universo. E ela é a base, a ferramenta que nós vamos utilizar para o processo de crescimento interior. tudo bem? Darlô, Maurício, essa última frase, vela um fruco mental, ela poderia ser falada a gravação do pensamento no disco mental que vive repetindo aquilo que nasce inconsciente dentro da gente? Você pode entender também esse fruco aí como se fosse o centro. Logo aí na frente ele vai falar sobre isso. Quer dizer, você gera um centro, certo? Onde, inclusive, outros pensamentos circulam em torno dele, certo? e esse centro que faz a captação da corrente de pensamento. Então tudo, como diz muito bem o Balde, tudo na vida funciona em relação a centro e periferia. Então ele, por exemplo, ele fala lá, o átomo, você tem lá o centro, o núcleo e a periferia dele, por exemplo, você tem o elétron. Sempre esse processo, o sol, a periferia dela, os planetas, no caso aí a Terra. Então ele fala que esse processo, inclusive, está no mundo psíquico, certo? Você pega, por exemplo, nós. Nós sempre vamos ter um chefe com pessoas em torno. Você sempre vai ter indivíduos centros e indivíduos periferia, no sentido de complementação. Tanto é verdade que quando tem dois chefes, eles degradiam em relação a um ao outro, seja humanos ou seja animais. Você vê que vão lá até o baixo dominante. Está claro? Então esse é um processo que está dentro da nossa vida dual. Então a mesma coisa acontece com o nosso pensamento. Você pode olhar que você tem um pensamento central e todos os pensamentos outros giram em torno dele. Esse pensamento central é aquilo que você mais deseja. Dá uma olhada. Você tem um pensamento central. Todos os outros pensamentos é como se fossem satélites dele. Esse pensamento central forma esse fluxo que vai também basear a memória, sem dúvida nenhuma. Mas esse fluxo, você pode olhar que você tem um pensamento que você tem um desejo que ele é muito semelhante à sua fase de infância. é o que você realmente quer da vida. E ele é permanente, ele está aí permanentemente na sua mente. Seja um pensamento central de desejo, seja um pensamento central do que for, ele está aí na sua mente. E é ele que você tem de estudar em primeiro ponto. Próximo. Também, Emmanuel, o roteiro. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobreparar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imanta a força da terra, indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossa experiência isolada ou coletiva. Vamos decorar isso aí de novo. Então, a mente é a base de todos os fenômenos e circunstâncias, pessoal ou coletivo. só de atrás está com o problema levantar. Pessoal ou coletivo. Então, agora fica bem claro que nós temos um movimento intrínseco, que é um movimento sistêmico. Esse processo simultâneo de aparecer, desaparecer e ganhar o impulso da graça divina. E temos um movimento coletivo baseado no pensamento que é uma corrente universal. só que cada um assimila a faixa mental onde se situa. E é com essa ferramenta que nós vamos em busca das nossas potencialidades interiores. E é a ferramenta que está aqui, é visível, porque ela está na nossa mente e se manifesta de outurnamento dentro da nossa mente. Tomemos um café. Voltando. Bom, perguntas. Perguntas para o pessoal de Goiânia. Alguma pergunta? Léo, vamos calar a boca aí atrás, você e Marisa e Carol. Pergunta. Você tem uma pergunta? Rodrigo, só uma pergunta aqui na frente. Sobre aquela questão do penso logo existo, né? em questão se colocar assim sinto logo existo ou tomo consciência, me conscientizo logo existo? Ah, pode. Você pode inventar mil coisas. Mas tem algum fundamento? Eu tenho. Não, perguntando. Lógico, sim. Pode inventar qualquer coisa aí. Eu prefiro vibra se o logo existe, porque tudo vibra e tudo existe. Então, você pode pegar qualquer coisa. Mas o sentido já não é uma coisa ou a consciência? porque é sentimento que gera pensamento. Então, está correto. Não, estou se perguntando. Então, fale igual eu, penso logo no negócio de descarte. Pode ser. Pessoal de Brasília, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui ainda em Goiânia. Vai lá. Marisa. Marisa, me explica de novo sobre esse negócio de sono que você falou, que eu não durmo, por exemplo. Eu encaixei direitinho nisso que você falou. Eu não durmo. Eu falei para você. Pois é, obrigada. Me explica de novo, só para entender, porque eu não entendi direito. Se você assimila e desassimila o tempo todo, tudo aquilo que você criou na sua mente é porque você assimilou, identificou, projetou e formou intercâmbio com ela. Está claro? Eu posso ter um vizinho que me perturba. É natural que ele me perturba. Mas na hora que o vizinho começa a te perturbar com raiva o tempo todo, com exteria o tempo todo, com discussão o tempo todo, é porque você projetou nele parte da sua sombra. E, consequentemente, você não está lutando só contra o seu vizinho, você está lutando contra o seu vizinho e valores que estão em você. Aí você constela e daqui a pouco aquele vizinho vira o inimigo número um. Você espirra, você fala, ai meu Deus do céu, como esse espirro me enche o saco. Está claro? Porque sua mente trouxe uma identificação e você formou, então, você fez uma combinação igual a combinação química. O seu vizinho, a maneira que ele se comporta e a maneira que você vê e aquilo que ele te atrapalha. No momento que você coloca a parte do vizinho que te incomoda é a parte que te incomoda e pronto e eu não vou me identificar com ele, ele pode jogar uma picareta em cima da sua cabeça que você vai dormir. Por quê? Porque eu não estou identificado e não estou projetando parte do meu psiquismo sobre ele. Porque tudo que a gente faz na vida começa com a projeção de conteúdo dos psicológicos. E é por isso que a gente identifica, seja no campo afetivo, seja em qualquer campo nosso. A partir daí, você cria a vinculação mental. Na hora que você criou a vinculação mental, ficou. Então, se você não desassimilar, se você não for colocando parte daquilo que está projetado se retornar para você e não desassimilar, você não consegue viver. Está claro? Por quê? Porque daqui a pouco o vizinho só tem uma maneira. Ou o vizinho morre ou você mata ele. É. Vamos lá. Alguma pergunta aí da TV Ibs, Estevam? Temos sim. Por favor. É. Pergunta da Clarenice. A emoção cria o pensamento? É uma pergunta. Então, a emoção é o centro da matéria? Ah, não tenho dúvida. Porque aí você tem, se você for procurar centro, é muito difícil. Ela é centro em relação a determinada faixa vibratória. Porque você pode falar assim, a vontade é o centro da matéria. Que é a vontade que gera o desejo, que gera o sentimento, que gera o pensamento. Daqui a pouco nós podemos ver que existem também pontos acima da vontade. Então, logicamente, você fala assim, você pode dizer o seguinte, na faixa próxima de nós, o sentimento é a base de todo o processo onde o pensamento age sobre a matéria. Tanto é verdade que você é capaz de ter raiva da matéria, não é assim? Quando você pega uma coisa e você fala assim, ah, eu vou quebrar isso, eu não aguento mais, você chuta a cadeira, você joga o telefone no chão, você quebra a televisão. Por quê? Porque aquele objeto passou a ter vida sentimental. E aí, você age sobre ele. Próximo. Olha agora que bacana. O pensamento é substância, coisa mensurável. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Olha só o que ele está dizendo. Então, significa que o pensamento também é matéria. é matéria mais densa, é matéria mais densa, coagulada, em determinada faixa, e o pensamento é o nosso alimento e de cuja substância a gente vive. Então, isso significa que no futuro nós vamos ter determinados aparelhos capazes de definir a nossa onda mental e capazes de captar o nosso pensamento. E você quer ver que isso já existe no plano espiritual. Quem já leu nos domínios da mediunidade já viu lá o psicoscópio. Quem já leu libertação, você já viu lá aparelhos que caracterizam a pessoa se ela é neutra, se ela é ruim, e qual é o tipo de pensamento que ela tem. Então, o pensamento vai ser no futuro semelhante ao nosso sangue. Nós vamos fazer testes mentais. Amanhã, os nossos julgamentos vão ser facílimos. Porque você vai pegar o pensamento e projetar na tela. Então, você vai poder fazer o julgamento da pessoa e vendo as cenas que ela praticou. Isso. É como a tecnologia de hoje. Amanhã, nós não vamos ter esse estorvo imenso que a gente tem em relação, não. Basta identificar o campo mental e traduzi-lo. Então, você vê que no futuro o pensamento vai ser a nossa base de ação. Assim como hoje, nós estamos caminhando para tecnologias cada vez mais rápidas e cada vez de maior integração e tecnologias que existem, na verdade, dentro de um campo virtual, amanhã nós vamos caminhar para a mente. Aí, não vai ter mais desculpas, não vai conseguir esconder mais as coisas. Vai chegar assim, fala assim, ah, seu safado, aí pega o aparelhinho, não vai, onde você esteve, meu marido? Ah, estou vendo. Está claro? ou seja, o pensamento vai cada vez mais fazer interação. Tanto é verdade que hoje já estou começando a bolar determinados computadores, que traduzem o pensamento em sinais e que traduzem ações e conjugando duas pessoas. Então, esse é o caminho. Desse caminho aí, nós vamos caminhar até chegar ao ponto de analisar pensamento igual a gente analisa hoje em dia o plasma sanguíneo. o microfone. Fernanda, teve uma feira, acho que foi até em São Paulo, só que era experimental, para grandes empresas adquirirem determinadas tecnologias. Tinha uma cadeira para deficiente que era interligada com o pensamento. Ele pensava, vontade de andar para frente, a cadeira andava para frente, a vontade de virá-la, virava. Então, assim, já existe. Já começou os passos. Então, você imagina, amanhã, se nós não entrarmos, na hora que a gente entrar no mundo superior de regeneração, todas essas coisas serão comuns. Então, como é que a educação mental é fundamental? Aí tem gente que não vai querer morar nesse mundo, vai ter de descer, né? Porque se não... Próximo slide. Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, ó. Essa passagem emana o roteiro. O roteiro é um livro maravilhoso, só fala disso. E eu tirei só algumas dele, né? Tem muita coisa lá. E depois eu vou mostrar alguns outros slides também de André Luiz falando a mesma coisa. Olha só agora. Encarnados e desencarnados povou o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Então, nós vimos que se o pensamento é substância, ele também se comporta como uma substância química. vibratória. Os pensamentos afins se combinam, aumentando a carga vibratória. Os pensamentos não afins se repelem. E tem pensamentos que se neutralizam. Então, presta atenção. Se ela é uma substância, ela faz combinação. E ele está falando aqui, ó, que o nosso mundo pode ser comparado a vários andares. Então, ele dá uma noção de como é o nosso mundo espiritual, o mundo físico, o nosso universo e aqueles outros que podem existir em torno de nós. É como se fosse um palácio. Cada um em um determinado andar. Agora, cada grupo de pessoas. Agora, esse grupo de pessoas e esse determinado andar vai combinar as vibrações. Então, você fala assim, ah, eu não recebo vibrações dos espíritos superiores. É porque o seu pensamento não está combinando com o deles. Então, nós começamos a ver que a sintonia é algo químico. E determinados pensamentos emitidos pelos espíritos superiores podem não te penetrar porque você repele. E está mostrando também que nós temos o poder de neutralizar determinadas cargas vibratórias que sejam negativas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente psíquico. Então, vamos de novo? Olha que bacana que é essa passagem. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares em posições diversas produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Então, agora ficou fácil a gente entender lá a constelação familiar do Bet. É uma combinação vibratória dentro do campo de vivência de uma família e não é só a família encarnada, também a família desencarnada. E aquele comportamento de familiar que já se foi ou que já desencarnou e que volta nada mais é do que o pensamento combinado dentro da estrutura e do campo familiar. Então, daí entendeu por que o aperfeiçoamento mental é fundamental? Por quê? porque o aperfeiçoamento mental vai fazendo você ter novas combinações e vai assimilando novas ideias e vai assimilando determinados novos conteúdos. se você alia sua transformação moral, cada vez você vai expandindo o seu mundo interior. Por quê? Porque vai formando massas vibratórias. Então, você vai assimilando as correntes vibratórias superiores a você. Aí, você vai embora. A mesma coisa, o contrário também é certo. Se você vai assimilando correntes degradantes, cada vez mais você vai se fechando no seu círculo. Se você alimenta de depressão, você vai alimentando de depressão e cada vez você vai ter mais depressiva. Porque você está alimentando de corrente semelhante às tuas, combinando essas vibrações. Aí, você fala, então, como é que eu faço? Igualzinho quando a gente para de comer. Você descobriu lá que determinado alimento está fazendo mal para você. Você fala, poxa, eu vou suspender isso aqui. Posso até ter desejo, mas eu vou segurar. e daqui a pouco aquele alimento já não tem tanta necessidade e daqui a pouco você fala, ah, não como isso aqui mais nunca. E é verdadeiro. Certo? Aquele cara, por exemplo, aquela menina que você fala assim, eu não sei viver sem ela. Hoje você não sabe nenhum nome. Qual o nome completo dele? Eu lembro bem, gente, como é que era? Está claro? Por quê? Porque você desvinculou. você já não tiveram esse amor da minha vida? Que não dura nem meia vida. Amor da minha vida que acaba rapidinho. Depois você vê como é que era o nome dele mesmo. Não é, Bom, próximo. Agora eu vou deixar isso aqui para a gente falar na semana que vem. Porque isso é muito importante. Ó, a imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento. Lembra que eu falei aqui que a imaginação infantil era fundamental? Então nós vamos ver aí que nós temos uma maneira de desenvolver o nosso campo mental pela imaginação. Tanto é verdade que Jung bolou um método que chama imaginação ativa. Você dá continuidade a conteúdos de sonho, dá continuidade a conteúdos e imagens que aparecem na sua mente. Então nós vamos ver que nós podemos utilizar o recurso da imaginação como projeto de expansão da nossa própria mente em combinação com outras mentes facilitando o processo de recepção de imagens e pensamentos e ideal no nosso campo psíquico. Mas isso é uma história que nós vamos deixar para a semana que vem. Tudo bem? Alguma pergunta? Pessoal de Brasília? Um momento. eu fiquei pensando aqui das formas pensamento, né? Porque o pensamento ele se liga a correntes, mas às vezes ele se condensa de uma maneira muito intensa e cria essas formas pensamento e essas formas pensamento eu tenho a impressão que elas acabam tendendo nos influenciando né? Criando um circuito de condicionamento de reforço do condicionamento que a pessoa está presa. Porque se o pensamento é substância e o pensamento é matéria ele pode se coagular e tudo aquilo que é matéria se calcula de uma forma. Então na verdade os estudiosos das formas pensamento como a gente teve o Luiz Bitter né? A Aniversa e você tem André Luiz que descreve muito bem isso em Nosso Lar que ele mostra as formas pensamentos em vários livros mas principalmente em Nosso Lar que você vê lá as formas pensamento e aqueles pontos daquela mulher que tinha praticado vários abortos né? Então vários abortos matavam a criança na infanticídia Então o que que acontece? Essas formas pensamentos elas são moldadas tanto no sentido negativo como positivo e essas formas pensamentos na verdade é como se fosse o pensamento coagulado atuando sobre nós Então tanto pode criar formas protetoras e formas que nos induz para o bem como nós podemos criar formas negativas e que vai acumular mais vibração Essas formas pensamentos uma hora fala no livro Universo de Vida que pode chegar a formar verdadeiros tumores no campo da aura Certo? São verdadeiros tumores psíquicos que vai fazer com que o nosso processo de degradação ocorra e muitas vezes graves consequências e são nessas formas pensamentos da identificação dessas formas que as correntes obsessivas circulam Então da mesma maneira que nós podemos gerar o processo no sentido negativo antissistêmico nós podemos também fazer no sentido sistêmico na visão superior dela Pergunta aqui Vou perguntar aqui eu não sei se vai fugir um pouco mas assim eu tenho observado por exemplo em Goiânia tem muita violência e parece que eu tenho visto assim que depois de Carlinha Chueira Operação Sexto Mandamento você já viu como é que está uma onda de violência tudo que aparece sobre Goiás no noticiário é tudo assim é corrupção é violência é ração isso tem alguma coisa a ver como é que a gente vai quebrar isso Olha só existe uma maneira de quebrar isso é você ser uma ilha e favorecer o meio através da pressa porque lembra que Jesus disse nada há escondido que não venha à tona nós estamos num momento agora que todo esse processo seja de corrupção seja de violência está vindo à tona com a onda fortíssima você já viu que aqui mais não, não é é porque você está vivendo aqui se você perguntar ao pessoal de São Paulo o pessoal de São Paulo é pior ainda que não está nem saindo fora de casa agora você pega o jornal da manhã na hora que você liga o jornal da manhã fala assim 14, 15, 7, 17, 19 São Paulo abre o noticiário de São Paulo com o número de mortes que ocorreu naquela noite então o que acontece nós estamos vivendo e essa violência na minha opinião vai se espalhar mais ainda porque onde foi acumulado tanta violência e tanto desamor não tem como vai explodir é a mesma coisa você pensar assim a guerra psíquica que existe em relação a determinados países alguns países considerados islâmicos eu não gosto muito porque fala islâmico como se fosse uma religião negativa pelo contrário o islamismo tem coisas belíssimas então você pega lá fala país islâmico tudo bem vamos usar esse termo então você tem um ódio acumulado de país contra país que está aí desde a segunda guerra mundial está lá aumentando aumentando uma hora isso vai explodir vai explodir em forma de revolução vai explodir em forma de guerra vai explodir de alguma forma a mesma coisa nós estamos vendo aqui nós estamos com processos que se fala assim muitas vezes ah por que que isso acontece olha nós temos processos que a justiça social e uma melhor visão social poderia ter corrigido é claro poderia ter corrigido nós também não temos a nossa parcela de culpa em relação a isso nós vamos colocando as pessoas lá e dividindo elas em guetos ah jogamos na favela jogamos de jeito que quer não é nada comigo não é nada comigo quer dizer eu criei lá o Morumbi e o resto que se lasca eu criei lá o Lebron as favelas que se lasca a mesma coisa aconteceu em Goiânia nós vamos dividindo e empurrando só que esse processo social ele vai criando raiva ele vai criando ódio e mais cedo ou mais tarde explode se nós tivéssemos cuidado disso com a justiça social maior talvez o nível de violência não estaria como está então nós estamos vendo que esse essa 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 desnível que nós mesmos ajudamos a criar pelo nosso comportamento está claro ele acaba em determinado momento explodindo então essa é é a visão porque mais tarde na hora que ele explode nós vamos todos nós nos preocupar com a justiça social como nós já estamos preocupando você pode olhar que essa ideia não fazia parte dos povos antigos e hoje em dia você já procura a justiça social você procura melhoria social você procura uma nova visão social político já sabe prometer nessa área está claro por quê? porque é uma coisa que já nos incomoda falar por que como é eu posso ter aqui e o outro não tem por que que eu tenho supérfluo e ele não tem nenhum necessário então você já começa a se preocupar com isso e acho que a solução desse processo da violência lógico que tem outros fatores psíquicos tem em jogo não é só esse não é só uma questão social mas aquilo que está em jogo tem muito a ver com a maneira pela qual nós passamos a viver mas numa numa maneira de viver nossa que é toda de consumismo quer dizer só você quer consumir ou o pobre não quer também tênis de marca só você que quer casa boa com piscina só você que quer carrão é só você que quer agora se eu não tenho nem chance sequer de lutar por isso eu vou roubar o mundo é egoico você viu que um dos assaltantes desse restaurante daqui ele fala não, vocês estão aqui porque vocês têm dinheiro e trabalham e nós estamos aqui trabalhando porque o trabalho era roubar não está para roubar é e aí é porque o mundo é egoico então nós temos um monte de coisa que essas crises sociais vai gerar você pega por exemplo o mundo nunca desenvolveu tanto como depois da segunda guerra mundial por quê? porque se o homem propõe Deus dispõe para um novo processo então quer dizer aquilo que é destruído e aqueles que são convidados a destruir oferece oportunidade para aqueles que vão construir nós estamos vivendo um processo de violência que na minha opinião só vai piorar por exemplo tem a questão do magnetismo então assim aí todo mundo ninguém sai para a rua aí se você não tiver aquilo você pode sair como é que funciona isso? mas você vai saber se você não tem? não, pois é isso é o que eu digo é melhor magnetismo para atrair coisa ruim eu acho que todo mundo tem por quê? porque todo mundo é devedor diante da lei e você não pode esquecer que você está dentro do meio e sofre influência do meio seja vibratória seja pessoal e nada é por acaso ah, meu senhor prepare é uma epidemia de violência que nós ainda vamos ver muita coisa ruim a prece então nós podemos mudar essa maneira e isso aí nós lemos aqui não lemos o efeito Isaías o pessoal se reuniu começou a orar em Nova York diminuiu lá o processo a mesma coisa eu acho que a gente tem que começar a se juntar nas nossas casas juntar com as pessoas da internet e começar uma onda de oração isso seria espetacular a gente fazer fazer um efeito Isaías para quem não conhece o livro efeito Isaías é só comprar que é uma maravilha de livro quer dizer você pode começar isso eu acho que nas nossas casas esses dias eu estava pensando até falei lá em Brasília poxa, está passando da hora da gente começar a fazer um círculo de oração nós estamos ali vendo vendo muitas vezes a gente faz a nossa peça individual e tal mas é uma coisa coletiva quer dizer vamos juntar nós aqui nossos cursos vamos começar a orar pela violência vamos começar a orar pelas nossas cidades quem para quê? porque nós vamos fazer esse conteúdo que nós falamos aqui vamos neutralizar determinados conteúdos e ajudar através do campo vibratório e lembrar sempre que a gente não pode ficar fixado nessas coisas ah, vai levar? leva certo? quer matar? mata nasce de novo então não se preocupa não não vai perder nada não ok? a imaginação não é um país de névoa é fonte de vitalidade isso significa assim a imaginação é o pensamento assim na forma mais sublime indo até o sistema trazendo assim via mediunidade que é o sétimo sentido é o elemento para novas combinações eu vou mostrar essa aula que vem mas então mas a pessoa quando ela não está imaginando ela não está acessando o sistema via a mediunidade muitas vezes não está acessando planos superiores do antissistema ah tá ele está em direção a isso não necessariamente pessoal vão encerrar uma pergunta aqui em Brasília ah pois não Flávia Maurício a gente pode dizer que os espíritos superiores eles percebem mas tem percepção de vibrações inferiores quando existem eles estão em um ambiente de uma vibração inferior eles se ressentem disso ou eles são digamos assim imunes não olha bem eu preciso dizer o seguinte que a pior visão que a gente tem é a gente achar que a gente é imune porque na hora que você é imune você quer dizer que você é superior ao outro você é superior ao ser humano tem muitas vezes coisas que acontecem conosco que você fala assim ah aconteceu eu nem liguei ora como não ligou muitas vezes acontecem coisas difíceis você fala assim ah não tirei de letra mas pela lá você é humano como outro qualquer você vai muitas vezes viver o luto pode ser que o seu luto seja de um dia de dois dias pode ser que sua tristeza seja momentânea não vai ser longa pode ser que o seu entendimento em relação àquilo te deu aquela raiva que você pouco a pouco mudou mas nós somos como um ser humano nós todos nós somos idênticos formados da mesma substância com os mesmos defeitos eu posso não estar escolhendo esses defeitos como ferramentas de vida mas eu não posso me julgar superior então espírito superior não significa espírito imune significa que espíritos que aquelas vibrações inferiores podem chegar até eles podem tocá-los mas não significa que vai contaminá-los Jesus Jesus que era Jesus que é o espírito superior de maior porte conforme também está na pergunta do livro dos espíritos se não me engano pergunta 625 então ele fala o que Jesus não chegou a dizer ou raça perversa e incrédula até quando me farei sofrer ou seja a vibração do ambiente os seres com aquelas perguntas daquela forma certo fazia sofrer quantas vezes ele falou está perguntando isso para me tentar ou seja a percepção da vibração a percepção do meio não está superior ao meio tudo que vocês fizerem não tem importância nenhuma para mim eu sou superiorzão bonzão não me sinto vocês vão se lascar não é assim pelo contrário o amor percebe você pega por exemplo o amor que você tem para o seu filho muitas vezes o filho está fazendo uma coisa altamente errada você sabe que está errada você sabe as consequências e olha o sofrimento que é na alma como que você gostaria de pegar aquela pessoa e dirigir ela para o outro meio e não tem jeito você tem de respeitar o livre-arbítrio mas olha a dor você pode ter o conhecimento que for olha a dor aí igual fala assim ah não morreu eu nem senti eu sou espírita espírita e bobo claro por quê? porque a morte é separação você vai sentir a morte você pode compreender o fenômeno da morte isso é diferente eu compreendo o fenômeno da morte eu não me revolto diante do fenômeno da morte eu compreendo o processo mas eu sinto falta está aqui dentro de mim certo grau de dor está claro? então você vê essa dor você vê essa gelada está lá vítima chorou ou seja sentindo o sentimento daqueles que fazem parte entendeu? então Maurício fica fácil entender a gente entender assim por que que fora da caridade não há salvação porque de acordo com o que você está falando que a gente conversou sobre o pensamento onde quer que tenha um ser humano emitindo uma vibração um pensamento de dor de sofrimento a gente vai perceber vai sentir e a gente não pode encontrar a felicidade percebendo a infelicidade do outro não tem dúvida você vai ver você pega aquele livro Sexo e Destino quem já leu Sexo e Destino aqui levanta a mão você vai lá ver em determinado momento o mentor que está lá Flávio em determinado momento o cara vai consumir um ato que ele acha que é extremamente infeliz ele sai e chora sentado lá no meu filho você está lembrado? chora compreende vê entende mas ele chora adianta aquele ato abre vai lá chorar lá fora fora então você imaginou quantos choros os espíritos superiores que regem a nossa vida já não teve? das asas quantas vezes gostaria de reuni-los como a galinha reúne os pitainhos e vós não quisesse então você tem que lembrar que isso não é imunidade a gente acha que você ser superior significa você é é é está imune não quanto mais humano você for mais você vai sentir a dor do outro lembra disso agora eu não preciso fazer a dor do outro virar o meu desequilíbrio é totalmente diferente tá bom oremos ao senhor oi olha os atoas certo que não fazem nada nesse domingo a partir de que hora? a partir de oito horas lá no Ferreira Pacheco nós estamos precisando de muita ajuda certo se você se sente um atoa e nunca ajuda aqueles que precisam chegou a hora de você fazer alguma coisinha lavar a cadeira arrumar a mesa carregar a coisa tudo bem? então é um convite para os atoas tá agora os que trabalham não precisam de convite que já vão oremos ao senhor vamos lá então vamos pensar naquilo que nós falamos vamos pensar na violência que está em São Paulo aqui em Goiás em outros locais e vamos pedir que as forças da vida ajude e ampare cada mente dela ele ter compreensão para aqueles que estão sendo críticos e que ampare aqueles que estão sendo algosos e que ajude a todos nós a encontrar soluções que beneficia ambos e que a nossa vibração por menor que seja possa ser algo que fecunde uma vibração de equilíbrio de amor alcançando as pessoas que formam os nossos estados que os nossos governantes sejam iluminados para encontrar soluções que possam ir de encontro a reluções de problemas tão graves para que a paz e a convivência possa ser o nosso patrimônio maior graças te damos Senhor que assim seja para que o nosso a que o seja o a a